O adolescente de 15 anos, suspeito de ser o autor do latrocínio do taxista Francisco Célio Bezerra, de 71 anos de idade, foi apreendido ontem, segunda-feira, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. O Magela Lima tem detalhes na telinha do Rota do Dia, que espalha para gerar o filho da Dona Laura. Vai lá, meu amigo Joe. Valbert, agora nós vamos dar uma atualizada na morte do taxista Francisco Pereira, que teve sua vida sem fada no último dia 5 deste mês, quando pegou uma corrida do centro de Teresina, mais precisamente na Praça Saraiva, e foi até o conjunto Torquato Neto, onde lá foi executado. O Departamento de Polícia e Proteção à Pessoa, DHPP, dentro das suas investigações, chegou a um menor de iniciais SJSO. Esse menor, segundo a investigação do DHPP, estava no centro de Teresina, fazendo compras, e solicitou uma corrida até o conjunto Torquato Neto. Ele saiu da Praça Saraiva e foi, então, portanto, com o motorista, o Sr. Francisco Pereira. Chegando lá, na realidade, durante o trajeto, ele observou que tinha uma arma de fogo entre as pernas do taxista, que também levava uma arma no coldre especial que ele tinha na blusa, mas ele estava com cinto de segurança. Chegando lá no Torquato Neto, o elemento que estava do lado direito do motorista anunciou o assalto. O motorista tentou reagir, mas foi o momento em que recebeu alguns disparos de arma de fogo e teve ali a sua vida ceifada. Durante investigações, chegaram até este menor, que foi identificado, localizado, detido e preso. E agora encontra-se à disposição da justiça. O departamento confirmou a presença dele na zona rural de Caxias, no Maranhão, no povoado Brejinho. E, imediatamente, duas equipes daquele departamento se deslocaram para lá e conseguimos localizar o endereço em que ele estava. No entanto, ele conseguiu fugir ao cerco que fizemos. Ele fugiu e estávamos, desde o sábado, levantando e monitorando os outros endereços de todos os familiares conhecidos. E, após essas diligências, a família se sentiu aquada. E o advogado, ontem à tarde, nos procurou e disse onde ele poderia ser encontrado. E, em seguida, o departamento conseguiu localizá-lo e capturá-lo. Trata-se de um menor, de 15 anos de idade. Ele, em interrogatório formal, não falou nada, ficou em silêncio. Se limitou a baixar a cabeça e ficar em silêncio. É um direito dele, o silêncio. Mas o departamento reuniu provas suficientes para afirmar que ele é o assassino do seu cérebro. Esse ano, nós encontramos o exército dele sendo levado, apreendido em flagrante, três vezes, aqui na central de flagrante Teresina, por ato infracional, cometido sem violência à pessoa. E, nesses casos, a legislação determina que o adolescente seja posto em liberdade. E, assim, foi feito. Ele foi levado três vezes para a central de flagrante por crimes de receptação.